Jesus elogiou a criatividade e a esperteza de um administrador infiel que estava prestes a ser despedido e acrescentou, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz Como viver este evangelho no dia de hoje? É um puxão de orelha para nós que nos colocamos a serviço do reino de Deus sem criatividade, estratégias, pesquisas Na igreja não se pode fazer as coisas mal feitas, no amadorismo, na rotina contentando-se com o mínimo, sem dar o melhor de si, sem estudar, sem se atualizar, sem planejar sem acertar críticas e correções O melhor de nós seja dado a Deus Amém! 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 Amém!